Ele Prometeu Voltar Ele Prometeu Não Esqueceu Sempre Cumpriu A Trombeta Vai Soar E O Mundo Ver Que O Céu Se Abriu Ele Virá, Ele Virá Sobre As Nuvens Voltará O Nosso Rei Ele Virá, Ele Virá Sobre As Nuvens Voltará O Nosso Rei Face A Face Meu Senhor Naquele Dia Encontrarei E Um Coral Universal Homens E Anjos Ouvirei Nos Portões Da Eternidade Com Meus Irmãos Eu Entrarei Espetacular O Dia Da Volta Do Nosso Rei Ele Virá, Ele Virá Sobre As Nuvens Voltará O Nosso Rei Ele Virá, Ele Virá Sobre As Nuvens Voltará O Nosso Rei Guarda Bem A Tua Fé Não Deixa O Ladrão Roubar Se Prepara Para O Dia Que Ele Vai Voltar Ele Virá, Ele Virá Sobre As Nuvens Voltará O Nosso Rei Ele Virá, Ele Virá Sobre As Nuvens Voltará O Nosso Rei Ele Virá, Ele Virá Sobre As Nuvens Voltará O Nosso Rei 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 Sobre As Nuvens Voltará O Nosso Merced